A gente acha que tá fazendo a favor. A gente achou, assim, altamente relevante a gente poder orientar as pessoas que estão em casa, que muitas vezes fazem uso de uma medicação que ela tem o seguinte rótulo, amostra grátis. Esse tipo de medicação, Tânia, ela é realmente, ela é gratuita, então a pessoa recebe porque acha que tá tudo bem, mas na realidade tem de haver um certo cuidado com isso, né não? É, com certeza. Bem, amostra grátis hoje em dia, ela segue uma legislação e o médico tem que fornecer a quantidade para o tratamento do paciente. Se ele vai dar antibiótico, ele tem que fornecer toda a quantidade. Acontece que é complicado porque de onde veio essa amostra grátis? Onde ela tava armazenada? No carro do propagandista? Onde estava antes? Então são coisas delicadas que a gente tem que realmente prestar atenção. É, é uma orientação. Tem que cuidar dessa parte do medicamento, porque às vezes o médico tá lá, o doutor Paulo, com tratamento, fazendo o segmento farmacoterapêutico e não dá certo o tratamento. O que que aconteceu? Antes da gente entrar aqui, a gente tava conversando sobre genéricos, né, com os meninos e realmente o medicamento é o primeiro que se pensa. Se hoje abre o site da Anvisa, o que a Anvisa tira do mercado de medicamentos que não funcionam, por mais diversos motivos, é uma coisa impressionante. E hoje você vê medicamentos genéricos, medicamentos similares e medicamentos referência, que eles chamam de marca, todos sendo retirados do mercado por desvio de qualidade. Então o médico tem que ficar muito atento ao medicamento. Antes de achar que o paciente não está usando corretamente, é ver que tipo de medicamento aquele paciente tá usando, né, a marca do medicamento, etc. Temos uma ligação. Alô? 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 Falamos com Fátima, é isso? Isso, Fátima. Oi, Fátima, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é sobre antibióticos. Pois não. É que eu gostaria de saber, se a gente não estiver com a infecção, se pode tomar pra prevenção. Se não estiver com a infecção, não é isso, Fátima? Isso, se pode ser tomado pra prevenir. Então, fala, Paulo. Não, antibiótico nunca foi um medicamento preventivo. Ele é um medicamento pra atuar nas fases agudas das doenças, numa esperança curativa. Porque, assim como a colega acabou de falar agora, os medicamentos são estudados sobre a sua proposta de que patologia ele vai tratar e os seus possíveis efeitos colaterais. Mas tem um terceiro efeito que não se divulga, que são os efeitos adversos. Que são os efeitos inesperados, que não são estudados nem nos colaterais que podem levar a óbito. Por exemplo, o uso de antibiótico. Dentro da clínica médica séria, dentro da clínica terapêutica séria, você ministra o antibiótico. Mas junto com o antibiótico, você tem que trabalhar com uma cepa intestinal, que nós chamamos. Porque é a tua parte imunológica, pra que o teu imunológico não caia diante do uso do antibiótico. O antibiótico é uma palavra que significa anti-contra, bio-vida, ou seja, terapêutica contra a vida. Isso significa a palavra antibiótico. Então, se você não trabalha com 80% da sua flora intestinal, que é responsável 80% pela tua imunologia, o efeito deletério que esse antibiótico vai deixar em você... Hoje nós temos equipamentos pela biorresonância quântica, que é a física quântica, mostrando que a memória de célula guarda uma ritalina por 10, 12 anos. Guarda um antibiótico por 6, 7 meses, uma cortisona por 20 anos. Guardada na memória de célula. E não existe os detox pra limparem isso, porque as pessoas não pensam nisso. Quer dizer, nós estamos perdendo o direito pela propaganda de pensar. Onde há a massificação na nossa cabeça. Usa o que é bom, 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 usa o que é bom. Então, aquele que se leva pela receita de bolo, para de pensar. E eu acho que nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter o direito de pensar o que é melhor. O que é que o paciente vai sair do teu consultório sem dor? Bem, o que é que você vai usar? Um copo d'água, você rezou e deu certo? Toma, um copo d'água, vai embora. Esse é o princípio ético, é o princípio da saúde. Nem tudo na vida é o medicamento. Eu acho que a maior doença do homem hoje é ter quem o escute. Por isso que 70% das doenças são psicossomáticas. Porque 30% são físicas e biológicas. 70% psicossomáticas. Dentro das psicossomáticas, eu acho que o maior índice é isso. Quem é que me escuta? Ninguém me escuta. Quantas vezes nós estamos dentro das nossas casas, com televisão, com computador ligado, telefone com jogo. E você sabe, Paulo e Tânia, isso que vocês estão falando, é assim, eu estou aqui, sabe, já que a gente está nesse movimento de agradecer a Deus, eu estou aqui agradecendo tanto a Deus por poder ouvir isso e vocês de casa também poderem estar assim, ouvindo, interagindo com relação a isso, que é altamente importante. A gente hoje, nessa pressa desse sistema, a gente quer soluções assim, paliativas, né? E aí o que a gente faz? A gente deixa de ouvir o nosso corpo, o nosso corpo está falando, né? Isso aí. O nosso corpo tem uma voz. E essa consciência corporal, a gente está perdendo. Muita gente, você passa num lugar e vê as pessoas comendo, elas não comem mais, elas engolem. Elas não têm tempo para comer, degustar, mastigar, né? Você vê as pessoas cada vez mais buscando conforto e o movimento dessas pessoas fica cada vez mais restrito. Eu faço pilates e eu vejo a dificuldade da minha fisioterapeuta, às vezes quando eu estou fazendo aula com outra pessoa, porque o pilates no mínimo são duas pessoas, né? Então, ela mostrando o valor da consciência corporal, da respiração e a pessoa não tem paciência de respirar. Respirar, justamente. Porque você trouxe para a gente, Paulo, a diferença de remédio e medicamento. E é o que a gente está tratando aqui. Por exemplo, uma criança até 10 anos de idade, ele respira no abdômen, no sistema glandular dele todo. Mas a partir de 10, 12 anos e ele começa, aos 14, a começar a sua formação de hormônios, então ele começa a esquecer essa parte do organismo inconscientemente e a respirar somente no pulmão. Então, quando nos falta oxigênio nessa área toda, doenças virão, porque o órgão ligado, o órgão do ser humano, ligado à natureza, um sofre uma desadaptação, onde vem as doenças, o pâncreas, que é muito ligado à natureza. O pâncreas é chamado de gaia dentro do ser humano, é a natureza dentro do homem. Mas o que aterra dentro do homem é o intestino. Se esse intestino não estiver funcionando bem, normalmente, duas, três vezes ao dia, uma alimentação adequada, o equilíbrio de sua flora adequada, vai adoecer. E os pacientes têm esse problema que você colocou muito bem, do seguinte, esse imediatismo, esse paliativo, que é o imediatismo, é uma máscara que você bota, e as reincidências são sempre piores e mais graves, da seguinte forma, ele transfere para o médico e para o medicamento o seu tratamento, ele não tem que fazer nada. Sim, toda a sua esperança, toda a responsabilidade. Aí você diz que ele tem que caminhar, mudar o hábito nutricional. Aí ele faz? Não faz. Não, não faz, não. Não faz. Não faz. Aí ele faz? Não faz. Então, ele quer a bala mágica, a bala mágica não existe. Não existe. É tudo imediatismo. A bala mágica não existe. Ele chega... É aquela coisa do suco de laranja e do comprimido. Do comprimido. Ele quer tudo rápido, para ontem, ele não quer esperar. Ele leva, assim, um ano engordando, ele quer em uma semana emagrecer. Ontem eu vi um programa de culinária e era uma competição e tinha essências da fruta e tinha uma mesa cheia de fruta. E o apresentador pedia à concorrente lá, nossa, você está usando essência, você tem um monte de fruta ali. Muitas vezes a gente quer por essa via do rápido, né? É. Ah, pegar a fruta, aproveitar da casca da fruta, para colocar na comida. Espremer o suco da fruta para trazer o sabor da fruta no alimento. Industrializado é melhor, né? Aí a pessoa pensa, industrializado é melhor, a essência, né? Preparada já. Mas você tem que pensar sobre o seguinte também. Não, é que a gente está aqui pensando mesmo, né? É, eu acho que pensar em um é bom e três melhor ainda. Mas é como observação, é muito importante o seguinte, a fruta tem a frutose. Que é um açúcar energético bom para o corpo. Mas a fruta. Quanto suco, se houver um abuso, a frutose pode ser tão alta, que se você tiver uma tendência tumoral, você vai tonificar e crescer esse tumor dentro do seu corpo. Isso é melhor. E isso em qualquer fruta. Então, se você toma um suco de laranja ao dia, não tem problema nenhum suco de gaviola, antitumoral, anticancerismo. Mas se você tomar três, quatro, cinco por dia, você vai oxigenar, vai gerar frutose e energia dentro da mitocôndria, no caso de uma célula, e energia dentro do tumor. Então, nós temos que ter cuidado da fruta e do suco. Então, gente, olha, sabe o que eu penso? Lindo isso, sabe o que eu penso? É porque em tudo, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é fundamental. Tanto é que hoje a gente não usa mais o termo ortomolecular. É nutrólogos, né? É ortomolecular, o Conselho de Federal de Medicina não reconhece como prática médica. É uma prática terapêutica. Ok, ok. Mas é terapêutica. Bom a gente saber. Pode colocar como terapêutica, não tem problema, porque é um segmento terapêutico. E é o caso das vitaminas que ela colocou ontem. Não é o quantitativo. Que ela colocou com você num outro assunto. Você, muitas vezes, faz um quantitativo de vitaminas. Mas está absorvendo? Olha, esse programa você acha assim, tem que ter parte 2, 3, 4, 5, 6, que está maravilhoso. Temos uma dica bem legal, dá uma olhada aí. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia. Diz um estudo feito nos Estados Unidos, quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do espaço feminino. A psicologia é um outro remédio. Ó, nós vamos então, daqui a pouquinho, voltar. O chefe, Vitor, como é que nós estamos com o nosso muffin? Ficou pronto. Ficou pronto? Ficou pronto. Já, já, então, a gente vai mostrar aqui, depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.